Bom dia, bom dia, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite! Já chegamos aqui, onde ninguém conhece, e vamos estar acampando aqui hoje, né? Já começamos aqui, os meninos já estão começando a puxar as cordas e a iluminação. Putz, já está deixando no jeito aqui, né amor? Bom dia, bom dia, seus meninos! Vamos para mais um acampamento aí, bacana. Tacou frio! E hoje o Ronildo veio pescar com a gente. Isso mesmo, pessoal. Gente, o Ronildo é o da Arresca Artificial, da RM Pesca DF, né? Isso mesmo. E hoje a gente vai estar montando aqui o acampamento, enquanto o menino está montando aqui, eu já vou rastelando tudo para organizar e ficar bem limpinho. Aqui nós estamos só nos procedimentos circunflexos, pessoal. É porque aqui a gente tem que ficar conversando para verificar onde é que vai cada coisa aqui, né? É, para ficar tudo no lugar. Aí tem que ficar iluminação para um canto, treino direitinho para, no final do dia, parte da noite, que é a melhor parte aí, tem que estar tudo iluminado isso aqui, igual a cidade. E vamos lá, gente. Deixa eu começar a rastelar isso aqui agora. E vamos lá. Olha aí, ó, pessoal. Já estamos aqui, ó, terminando de subir a lona. E agora? Vai até a frente, né? Agora só falta as barracas. Ó, ficou bem esticadinho até. Vai estar puxando os últimos ajustes aqui. E hoje está bonito o rio, gente. Muito bonito. Olha, sozinho. Muito bom. Olha como é que ficou a nossa lona. Olha como é que ficou a nossa lona. Olha como é que ficou a nossa lona. já tá aqui montando as varinhas né amor a gente começar a pegar porque estamos precisando pegar peixe e olha o resultado do nosso acampamento ficou bem puxadinha a lona tem organizado organizando uma linhazinha aqui ó mesinha lá bem organizadinho já tem uns tomate aqui os mamãozinho aqui as verduras e as bananas do galego da banana olha isso aqui é só banana que lá também tem um maioria só banana tem beterraba aqui pimenta ou tomate ou cebola gente aqui nossas coisas aqui essas nossas coisas aqui agora ali ó tamo tirando a lenha de dentro do carro a lenha o velho já foi buscar o fogãozinho já trouxe a lenha vai ter que fazer uns pés para ele né véi com madeira verde que nós esqueceu os pés não é campeão nisso falar em esquecer lenha é com nós mesmo ou os pés no fogão e aqui tá as verduras do galego da verdura né velho né velho e esse aqui né velho ó esse aqui né vamos lá não olhando olha ele o ar mas quem pode deixar isso daqui a pipa que diabo vai cair um qualquer diferente aqui Não era nosso, não Mas, ó, tá ali dentro Eu vou já pegar Pra organizar Tá fechado As verduras do galego Gente, e é capaz dele não querer acender É capaz do bichinho não querer acender O boquinha de dragão O boca de dragão Acho que ele vai acender, velho Acho que ele tá magoado, viu, velho Acho que o coitado tá magoado Oi? Nós temos que usar o do Ronil Nós vamos ter que usar o botijão de garro do Ronil Eita, eita Olha quem tá de volta, pessoal Olha o tamanho Balepa do fogão, viu Aí, agora tem uma chapa agora Fogãozinho, boca de dragão tá de volta Não esqueceu os pés marros Os pés já tá aqui, ó, no jeito Meia hora pra cavar esse buraco, mas deu certo Aqui cada um que eu ouvi Tirar num buraco Cada um cavou um Agora é só organizar a lenha aqui de bar dele Que o bicho é grande demais E o acampamentozinho tá aqui, ó No jeito As varinhas já tá ali pra colocar minhoca, né amor Tem a lenhazinha aqui, ó Essa lenha aí ele faz nem fosquinha Essa aqui não faz... Essa aqui é só pra acender o fogo Nem pra acender Nem pra acender Esse daqui, ó, você pode tacar toda a lenha possível E dentro dele, depois pra acender que ele pega Essa boca aqui, ó, é de um V8 É ou não é, velho? Falei que é turbinado Essa aqui é de um V8 Olha a grossura dessa boca aqui, meu amigo Pra você levar esse fogão aqui é duas pessoas No mínimo E não leva por muito tempo não Porque o bicho é pesado E agora eu torcer pra não queimar ali embaixo Na hora que ele começa a jogar a labareda aqui, menino Dá trabalho E a lona? Não, não queima não Queima não, a lona aqui é só Não, queima não, a lona aqui é só Que não controla ele Porque o bicho aqui não é desesperado não Ó, pessoal, já cortei uma mãozinha aqui, ó E eu tô falando aqui Pra ser saudável pelo menos no acampamento Mas o cara nem pra lá Nós somos da dieta Não comi uma fruta Só comi arroz e feijão Uma mãozinha do galê das bananas Gente, e tá docinho, cara Tá bem docinho Ei, seja saudável pelo menos no acampamento Tu viu que tá bem docinho? Tá docinho Faz tanto tempo que eu não comi mamão Que eu não comi mesmo caro É porque tava muito caro no mercado A gente só compra as verduras da promoção Tá docinho mesmo Tá docinho mesmo Ele não tinha nem comido ainda Sim Não é bom Tá docinho mesmo Agora vamos pegar peixe, né? Vamos E eu já vou acender aqui, ó O boca de dragão Eu acho que o bicho não vai nem querer pegar Eu acho que não vai querer pegar não Pra começar a história, viu? Eu acho que ele vai dar trabalho Também acho que vai dar trabalho Mas eu vou acender aqui pra não cozinhar o feijão Ele não se governa, né? Gente, eu já peguei um jabuti já hoje Ó, abri as portas da pescaria hoje Não importa que for um jabuti Mas eu peguei o primeiro Ó, o Rito tá comendo um docinho também que a gente ganhou Gente, o docinho gostoso Dá vontade de comer toda hora Lá dos produtos naturais Ó Ele é tipo um puxa com amendoim Eu amei E ele não é muito doce não Ele é na medida, certa Muito bom Muito gostoso Ih, chegou Só vi os gritelinhos E pegou, foi? O menino daqui só pega quem sabe Tá vendo? A mãe direta A desumildade já começou Já Choveu O homem tá desumido Eu tô falando, moço Tá lá Tá aqui, tá na mão Mostra aí também da lepa Ele amarrou, foi na corda do caiaque Aqui tem que saber pra pegar Se não souber, não pega não Pega não, porque tá difícil Chega pra cá É bom Mais um desenho Já dá uma moqueca já Já dá uma moqueca E eu já acendi o boca de dragão Deu nem trabalho Olha lá o bicho que tá a lenha espocando Não nem cortaram a lenha Olha lá A panela começou a chiar agora Eita Olha lá gente O boca de dragão já tá aceso Olha lá Deu nem trabalho pra acender Olha lá Mas gente, eu vou falar uma coisa Olha, eu coloquei lenha Um monte de lenha E a lenha já acabou Vou falar uma coisa pra vocês Eu não tava mais acostumada Com esse calor aqui Desse fogão Não queria nem chegar perto Não queria nem chegar perto mesmo, gente Porque o bicho é quente Olha, os meninos estão aqui Separando a carne do churrasco O Ruth já bateu aqui A churrasqueira acendeu Deixou aqui pegando Olha, tem um Brasa lá dentro Já tem brasa E o boca de dragão tá ali Na bitola Esse fogão só vive na bitola Tá quente aqui o acampamento Depois que ligou ele, não tá? Ficou mais quente Fica quente Olha a cenourinha Já fiz a salada Essa salada tem couve, agrião E tomate E olha o resultado do feijão, gente Olha que lindeira esse feijão Olha, vamos temperar ele, né? Pra ele ficar bem gostosinho E a carne do churrasco tá ali Olha, pessoal O arrozinho que o cenoura já tá aqui refogando O feijão tá fervendo aqui, ó Já tá secando Enquanto eu não couro os temperinhos deles Gente, e eu vou falar com vocês Eu tava desacostumada com esse fogão Tanto tempo que Quente, 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 quente Os meninos Tamo aqui todo mundo pescando Tamo agando na linha Beliscou lá a minhoca, amor? Não, Beliscou eu olhei ali, mas não tinha nada não Tinha minhoca? Tinha minhoca, tava lá Eu já olhei, já Cordinha vou levar mais tarde É pra trazer o do coralão Tá vendo? Não, vamos por enquanto com esse aí, né? Devagar Não vou levar se pegar, eu falei Falou que ia trazer o do naré Ele falou que ia levar essa corda todinha Porque ele vai trazer a fieira com força Esse aqui Esse tanto de corda aqui pra trazer o do naré é difícil E ó Falei, velho Falei, velho A gente consegue pegar dois, três no máximo aqui No máximo E é o suficiente pra nós, né? E ó Agora dessa vez tem mais gente Agora tem que pegar mais Três é só pra moqueca Tem nem panela pra isso Três é só pra moqueca Tu trouxe aquela panela na moqueca, não? Trouxe Olha lá, do arroz Falei Do arroz Aqui, velho Ele finge que não é com ele O que que é do arroz? Olha lá Olha o tamanho da panela de arroz Ainda tem que fazer muito jeito O bicho Bota a culpa no Júnior, tá? Viu isso? Coitado do Júnior, tá nem aqui Coitado do Júnior, tá nem aqui Repetendo do Júnior? Naquele dia o bichinho Eu goei pra ele Eu vi que ele Eu não aguentei não Eu tive que fazer um pouquinho mais de arroz Que o bichinho Deu, deu pra uma semana Deu, deu pra uma semana Meu amigo, ele botou arroz O homem ele tem dó de botar arroz, não? E ó, gente A churrasqueira tá aqui já O braseiro já tá forte Deu, filha Não pode pôr Vamos assar a nossa carne Que não usava Ó, pessoal Tinha tempo que não usava Mas agora não dá certo não Tá quente o cabo da panela Deixa eu mostrar pra vocês aqui O resultado do feijão Tá bem grossinho já Dorei a cebola E é muito feijão Esse aqui não vai dar pra nada, né amor? Deixar um pouquinho aqui Que o menino não come não Que menino não come? Cebola, aquele lá Ah, tá Aquele lá não come cebola não Eu não come cebola? Eu não Mas rapaz, moça Ele come cebola no bicho e depois Mas tem que tá com a mão Não, pode É Deixar um pouquinho aqui Agora vamos voltar pro fogo, né? Só volta com a mão E eu vou colocar a pimentinha de cheiro também E o boca de dragãozão tá aqui, ó E ó aqui o churrasco O churrasquinho já tá no jeito O churrasquinho tá no jeito E o Billy, rapaz O Billy já tá morrendo ali, né? Com esse cheiro, né? Oi, pode comer o feijão Vou colocar a pimentinha de cheiro E eu vou colocar o restante de feijão aqui Que o homem disse que vai comer Rapaz, esse feijão fica bom Bora só deixar pegar o sabor aqui Regular o sal Fica topo É, isso aqui É o que o Vilmar vê na televisão todo dia, né? Isso É, ele vai comer o feijão só no sal Não vai comer o feijão certo Não, uai, tem que comer do jeito que você faz, hein? Não, mas eu vou te falar Verrei daí, fica bom Vixe, quando ele vê a farofa de banana Então ele não come, não Quer a cebola? Ela adora O tanto de cebola que eu coloco Eu não gosto da cebola, é crima Ah, tá Só deixar pegar o sabor agora Ó, pessoal O frio tá, a bananinha, o molho tá bem quente hoje Ó Ah, mano, aqui o boca de dragão aqui Ele é diferente, né, mano? Aqui não tem pra não correr, não Aqui a frigideira é menor Acho que vai dar duas frutadas ainda, viu? É, vai sim Nós achou que o carro não ia caber em nada Mas trouxe, nós não trouxe o colchão, né? Foi, aí do meio que o fim O Ruth acabou de tirar o colchão Foi, tirei o colchão Aí só sobrou espaço um pouquinho Aí quando tirou o colchão, coube algumas coisas Aí depois também nós Nós arrumamos as coisas também Aí eu também não troquei Minha carne é duas vezes, né? Hoje eu tô adorando já Ligeiro Tá ligeiro, tá? Tá, tá ligeiro E o churrasquinho tá aqui, ó Tá É carne, né carne? Não tem mais carne aqui ainda Aqui Vamos pra cá Cadê? Aí eu tenho uma levesinha aqui Ainda tem um frango Tem Vamos arrotar Tem coxinha de frango É isso aí Tamo ali pegado na lenha ali, ó Churrasquinho aqui já tá quase pronto Quase no jeito, né? Quase pronto E aqui, ó, gente Tá aqui o restante da nossa comida Bananinha Banana O feijão Vou mostrar pra vocês O restante desse feijão Olha aqui Que delícia Uma delícia E aqui também, ó Um arrozinho com cenoura E a saladinha Já tá pronta Vai Agora chegou a melhor hora Vamos comer, gente Essa hora a bicha é esperada mesmo Que eu vou te falar, amiga Duas horas Indo pra três da tarde Estava botar Tá nas últimas já Não, quando deu Meio dia que vocês Estavam lá no meio do rio E nada de vim Coisar A pregar os negócios ali Pra me acender o fogo Eu falei Já tá retaçada já com fome Já tá retaçada com fome? Já Bota a pimentinha, amor Não Não bota a pimenta, não Meu claro, tá ali só Tucunaré correu de novo Tucunaré correu de novo Não, eles tão só no Tucunaré correu Essa aqui tá quentinha Essa aqui, ó Vou colocar um feijãozinho aqui Por cima do arroz Porque esse feijão ficou de milhões Esse feijão ficou muito gostoso mesmo Vou pegar aqui um couro Que ele também merece, né? Olha, ó Feijão Que chove Agora uma carninha Acho que eu vou pegar uma linguiça Tem umas aí que é do véio ainda, ó Tem umas carninhas aí que é do véio ainda É, tem que tomar do ponto do véio Do que do nosso É que ele não pegou tudo Era dele Era dele? Era Era do véio Eu vi o mazão tá aí Só arrumando o churrasco Lá está ele falando do sangue lá da carninha Tá saindo sangue ainda da carne É, é mioglobina, velho Tem nada de sangue aqui, não Olha, eu que não gosto, não A mulher dele também não come, não Ah, é? É o suco É o suco, gente Quero Só um pedacinho Pode ser desse do peito É o suco Gosto mais? Mariana prefere peito do que contra filé É? Cada um com suas preferências, né? Não, eu gosto assim Que pelo menos dá menos prejuízo Pega mais aqui Quer com a máscara de gordura? Né, velho? Olha lá, bateu um grande ele lá no meio agora Rapaz, o velho Não vai nem conseguir comer, Mariana Tá ótimo O homem tá ali só falando do tucunaré Que tá batendo lá no meio lá do rei Isso aqui vai botar pra lá, né? Ok, assim ele não come Como não? Deve ter que ir no passeio pra dele Passa não E ó Ficou ruim, né? Olha o tamanhozinho do prato Tá light Tá quente? Hum, hum Feijãozinho Olha que cremosidade Hum Manguessinha Bananinha frita Hum É ruim, né? Ah, Mariana Hoje teve coisa, não teve? Teve Hoje foi o banquete do banquete Bom demais, gente Ficou muito bom mesmo Completo mesmo Ficou muito bom Agora vamos comer, né? É, galerinha Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Tomando refri Se vocês gostaram Deixa um like aqui Se inscreva aqui no canal E ative o sininho E não esqueça de passar nos canais Rúdios Pescador E velho do Rio Original E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau e obrigado